Basicamente, vamos tentar resumir aqui a treta do MrBeast, não é do MrBeast, tá? Vamos lá, o que que rolou com o MrBeast, não com o MrBeast, mas com os integrantes do MrBeast, né? Basicamente, tem essa pessoa aqui, ó, vamos lá, resumir, resumir pra vocês, tá? O MrBeast aqui vem do MrBeast, pô, todo mundo conhece o MrBeast, né? E essa pessoa aqui, chamada agora Ava, né? Pessoa trans, né? Antigamente era Cris, passou por um processo. Tipo assim, eu lembro que deu muita treta, a galera ficava comparando, falando tipo, nossa, mudou, nossa, ficou tipo, tá errado agora, tá esquisito, porque tinha uma família, filho e tal, e assim, abandonou, tá ligado? Abandonou a família e tal. Isso aconteceu, e foi tipo uma grande treta com o MrBeast, né? Não com o MrBeast, mas com o grupo do MrBeast, né? Foi bem falado e tal. Ava Chris Tyson é o nome. Ava Chris Tyson e tá com os programas She, Her. Eu lembro que, inclusive, quando eu fiz um vídeo sobre alguma outra coisa, ainda tava He, She, vou te chamar de Ele ou Ela, agora é só She, Her, ou seja, te chamar de Ela, tá ligado? Foi muita treta, tipo assim, com a galera que não gostou da transição, que faz o menor sentido ter conta da transição de alguém, não tem lógica nenhuma, mas beleza. Ficou por isso aí mesmo e tal. Foi meio idiota a treta, tá ligado? Porque foi meio que desrespeito, né? Mas ficou por isso aí mesmo, tá ligado? Mas o que aconteceu? Como teve muita galera que não gostava da Ava, não gostava do que aconteceu e tal, essa transição e tal, o pessoal começou aí atrás de tweets antigos, tá? Tweets antigos que eu vou mostrar pra vocês aqui. Esquisitos, mano, vamos lá. Pra dar um contexto pra vocês. Tem um cara no YouTube, no YouTube não, na internet em geral, chamado Edman. Porque o cara é um cara bem controverso. É um cara muito problemático, basicamente. Ele faz muita arte de pornografia pesada, até que o menor de idade é esse aqui, esse canal aqui. Dá a ver pelas thumbs, inclusive. Tipo assim, o YouTube é mais de boa, é bem mais de boa, tá? Mas no Twitter é um negócio, tipo assim, surreal de horrível, tá? É horrível. Eu não vou nem mostrar as thumbs news aqui porque eu tô de boa, porque não vale a pena. Não, mas ele já fez muita coisa, tipo assim, muita coisa errada esse cara, tá ligado? Muita coisa errada, mano. Inclusive, eu acho que foi expulso da faculdade de arte que ele participava, porque ele estudava, porque ele fazia muita coisa esquisita. Ele já fez muita menor de idade, tipo assim, entregado com posições sexuais sugestivas e tal. Tipo assim, tudo zoado. Ah, ele também fez pornô com a própria mãe. Ele desenhou a própria mãe. Desenho hentai, basicamente, com a própria mãe. Essa é a coisa mais absurda que eu já vi. E também, eu acho que, se não me engano, desafiaram ele a fazer um desenho com a filha de um YouTuber chamado Kingstar. E tem esse canal aqui, que é um canal, tipo assim, de tretas polêmicas e tal. Desafiaram esse Shedman, esse cara que faz desenho esquisito, a fazer um desenho com a filha desse cara, né? E ele falou assim, ah, se o Trump ganhar a eleição, eu faço. O que aconteceu? O Trump ganhou a eleição. E ele realmente fez. Eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei a imagem, só que eu censurei, tá? Mas ele fez dois desenhos, basicamente. Que foi esse aqui. O desenho não tem nada de, assim, não é nada muito pesado, mas eu censurei, tipo assim, só por precaução, tá ligado? Não tem nada de nudez explícito. É só esquisito. É esse aqui. Esse é o desenho, tá ligado? Eu censurei. E tem outra, que é um desenho dela fazendo um negócio com o Trump. Ah, esse eu não vou mostrar, não. Também não pesquisei porque eu não tô afim, né? Acho mais zoado também mostrar isso. É pior ainda do que isso aqui, tá ligado? É, é. Fazendo um negocinho com o Trump, tá ligado? É, com a filha do cara que tem, tipo, sete anos de idade, mano. De coisa idiota, tá ligado? Enfim, é um cara muito problemático. É um cara problemático pra caramba. O que aconteceu? A galera que não gosta da Ava começou a ver tweets antigos, né? E achou muitos tweets dela, basicamente, apoiando o trabalho desse cara, desse Shedman. Com vários trabalhos dele, entendeu? Eu realmente gostava, eu realmente curtia, mano. Seguinte, a gente não sabe o contexto desse tweet, mas isso aqui é o tweet. A Ava, Chris, né? Que esse aqui foi antes da transição também, falou o seguinte. A gente não sabe o contexto, mas tudo bem. Isso aqui é vindo do cara que tem um desenho do Shedbase como uma peça central em sua sala de estar. Enfim, não importa o contexto, mas ele tá meio que assumindo que ele tem uma peça do Shedbase na sala de estar dele. Beleza, entendeu? Basicamente isso. Antes da transição, só deixando claro, né? Aí a galera falou, pô, mano, deve ser, tipo, será que é piada? Será que é meme? Será que é esquisito? Aí vamos lá, de novo. Tanto que ele realmente tinha uma foto, um desenho comprado. Achei que ele deve ter comprado, né? Sei lá. Falando assim, E tinha uma arte do Shedbase. Eu vou, inclusive, pegar a arte aqui. Essa aqui é a arte. Não tem muito, não tem nada muito, não tem nada explícito, na real, mas eu censurei de qualquer forma porque é esquisito. Esse aqui, ó. É uma menina falando com um boné escrito assim, ó. Por favor, tenha paciência. Eu tenho autismo. Caraca, gato. Pode, você pode, não, você pode ir embora, mano. Please. O pé é grande real. Ele tentou comer minha bunda. Ele tem, inclusive, tem um... Ah, tá a tatuagem. Eu censurei esquisito, tá? Mas, enfim. Tatuagem chamada BBC. O famoso, né? Big Black Cock. Enfim, eu amo câncer. É um negócio muito... Leucemia, tá ligado? Inclusive, ela tá com... Uma menina que tá com... É claramente menor de idade também. E ela tá com uma arma dentro da boca. E um negócio meio sexual. É muito zoado. É muito zoado. É muito zoado, mano. É muito esquisito. Assim, é como se fosse, tipo, tá ligado? Tá mamando na arma. É zoado, tá ligado? Esse cara é uma... É uma desgraça, assim, pra... Pro mundo dos artistas. O Shedman. E aí? Realmente descobriram a... Que tinha. Realmente, a Ava tem uma... Uma foto. Essa foto comprada. Nesse vídeo do Miss CBC, inclusive. Ó! É a arte que eu mostrei pra vocês que realmente tá comprado uma arte do Shedbase, mano. A arte que eu mostrei aqui. Que tá sem censura aqui. De novo, não tem nada, tipo, muito explícito. Só é esquisito a arte. Não vou mostrar pra vocês aqui porque, né? Tô muito de boa, né? Reviveram vários suítes da Ava meio que apoiando o trabalho do Shedman, tá ligado? Que faz muita coisa esquisita. Como, por exemplo, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Vamos lá. Em que o Shedman tinha feito um desenho adulto com o Caillou. Caillou. Que é um desenho muito infantil. Não sei se você quer a mãe dele. Eu até censurei o link pra ninguém ir atrás, né? E ele falando Ah, por favor, eu preciso de um adulto, tá ligado? Tipo, um negócio meio de piada, sacou? Isso em 2018, tá? 2018. O Shedman, aquele artista muito problemático que falou assim O que que é isso aqui? Por que as pessoas ficam me mandando isso aqui? Uma menina de um anime que, se não me engano, é maior de idade. Eu acho que eu já vi em algum lugar que ela tem duas formas. Uma com 17 anos e uma mais nova. Essa aqui é a mais nova dela. Posso ter errado. Se alguém souber que anime é esse fala no chat aí, tá ligado? Porque eu não tô ligado. E a Ava falou aqui Ah, por favor, Shed. Por favor. Tipo assim, por favor, faça um desenho dela, tá ligado? 2019 isso aqui. Assim, é, incentivando a fazer uma arte dela sexual porque, pô, é só o que o Shedman faz. Uma arte sexual, sacou? Basicamente isso. Aquele herói de Skoda? Eu não sei. Eu não sei. Shield Hero? Eu não sei, mano. Qual que é a idade da menina aí, mano? Eu não sei. Inclusive, um clipe. Ela vazou, basicamente, ela tava em stream. Isso é um clipe da live dela, tá? Tava em live. E ela tava mexendo no browser dela e ela vazou que ela tinha visitado o site do Shedman, tá ligado? O site dele. E ao invés dela ficar, tipo, com vergonha, sei lá, tipo, caralho, esconder. Ela, inclusive, pegou esse clipe e ela tweetou, tipo assim, salve pro Shedbase por ter feito desenhos, tipo, seguros pra ver. Eu sem querer abrir o website na stream, tá ligado? Tipo assim, cara, acabei sem querer. Ainda bem que não tinha nada demais no site, senão poderia ser banido da live e tal. Enfim, assim, frequentava o site, basicamente, do Shedman, entendeu? É um cara muito esquisito, tá ligado? Com as artes mais esquisitas possíveis também, basicamente isso aqui. E tweets estranhos em geral, tá ligado? Lembrando, tipo, e eu não tô falando, tipo, ah, mano, tem que crucificar. Não é que eu não... Eu só tô mostrando o que aconteceu, tá? Você que acha, você pode até comentar aí, tipo assim, o que você acha? Tipo assim, porra, tweets antigos, pô, já faz seis anos e tal. Ah, era diferente, eu não sei. Eu só tô falando o que aconteceu, tá? Sinceramente, eu pesquisei um pouquinho antes da live e agora eu tô falando sobre o que aconteceu e o julgamento é a partir de vocês, tá? Ah, esse aqui, acho que é... Qual que é o nome desse desenho mesmo? Esqueci. Mas são os irmãos se beijando, tá ligado? Esses irmãos tão se beijando, não é nada sexual, mas é claro que, tipo assim, é um negócio que vai ser, né? É um preliminar. Qual que é o nome mesmo? Gravity Falls, obrigado. Gravity Falls, né? Teve esse tweet com essa foto aqui. Falou assim, eles são gêmeos, então esse ponto é só uma subação, né? Foi isso que ele falou. São gêmeos, isso aqui então é uma subação. Beleza. Ah, vamos ver. Vou pegar mais aqui, mano. Isso aqui também, com a Violet, né? Que é uma menina dos Incríveis e ela é menor de idade, acho que tem 15 anos. Ela falou assim, ah, ela é fofa. Tipo assim, meio tipo, é tipo um flerte, tá ligado? Ah, ela é fofinha, tá ligado? Mas, porra, pessoa de 20 e poucos anos fala assim, mas de 15, pô, você é fofa, tá ligado? Esquisito. Não é legal, não acho legal, acho não da hora, na minha opinião. Se vocês, não é legal. Até os Incríveis, mano, nem caiu, nem os Incríveis, nem Gravity Falls, nada, nada. Inclusive, cavaram mais ainda, mais tweets antigos, muito antigos, não tweets, mas inclusive posts do 4chan, posts do 4chan. Não sei qual era o contexto, inclusive eu censurei pra não aparecer. Ele falou assim, ah, inclusive você ainda consegue ter amor entre adolescentes. 14 anos, sempre tem 14 anos, tá ligado? Tipo assim, ah, piadas de pedo, tá ligado? Piadinhas de pedo. 6 anos atrás, Tyson Boy 34. Tem mais um aqui, inclusive, também. Inclusive, diretamente do 4chan. Esse aqui é pior ainda. Por que você usaria Tyson Boy 34? O que mais você usaria o seu headset VR, além de 3D, lolly, gang, rape, porn, é um negócio pior do mundo. Ah, go, Tyson Boy 34, como é que você sabe que é a ava do meu serviço? Quais são as provas? Basicamente, um dia, esse mesmo Tyson Boy postou no Reddit a foto de um cachorro num subreddit chamado barra all, que é isso aqui, esse all, que é um subreddit que as pessoas postam coisas fofinhas. Ele postou a foto do cachorro, é um cachorro chamado Tiff, que é o cachorro realmente da ava, até hoje, não sei se até hoje, mas enfim, era o cachorro da ava, entendeu? Tipo assim, a galera linkou, então peraí, é o cachorro dela, então a conta é dela, tinha muito tweets de lolly, porque querendo ou não, lolly é um negócio meh, que a galera sexualiza muito, uma menina geralmente menor de idade, que a galera fala, tipo, não, é uma menina com um corpo, é, tá ligado? Um corpo mais de criança e tal, que não deixa de ser esquisito ainda, de qualquer forma, mas enfim, foi esse tweet aqui que foi o que mais viralizou, eu não sei como é que traduz esse tweet, sinceramente, mas é um tweet extremamente horrível, ainda mais com a lolly aqui, tá ligado? Que é um negócio que não se fala, tá ligado? assim, um tweet pedro de novo, basicamente isso aqui, se alguém quiser traduzir, não recomendo, mas eu não vou traduzir isso aqui não, mano, é tipo uma snob cranking, é tipo, e beleza, tipo assim, a galera começou a ressurgir com esses tweets, e né, e começou tipo assim, mano, vamos cavar mais, vamos cavar mais, vamos cavar mais, vamos cavar mais, 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 e mais, e mais, e mais, e mais, a galera começou a ver e a aba tinha trocado mensagens com uma pessoa menor de idade, mano, menor de idade, mensagens bem estranhas, inclusive, uma pessoa chamada Lava GS, 2018 também, enfim, comentários sexuais pra essa pessoa Lava GS aqui, que era menor de idade na época também, tipo também esse aqui, chamando de pai, meu tweet é o arroba antigo, né, da Ava, vai ser meu valentine, obrigado pai, enfim, é um flat entre os dois, muito esquisito, tá ligado? Esse aqui também, essa é a mesma pessoa chamada Lava, falando, olha o snap esquisito que eu recebi do Chris, tá vendo? Aí ele meio que fazendo um gesto sexuais assim, coming for America, né, tipo coming de urso, etc, essa parada assim, tá ligado? Aí, pô, tem, mano, tem vários aqui, ah, tipo assim, tweets com beijinho pra essa pessoa chamada Lava e tal, falando, ah, por favor, streama de novo, aí a Ava falando, ah, muito obrigado pai, você quer moderar? Assim, chamando de pai, mas meio que, sabe, do contexto que a gente tem, de como eles conversavam entre si, fica esquisito, entende? Fica esquisito, a gente sabe o que tá acontecendo aqui, é, fica estranho porque, tipo, eu não sei se eu devo chamar de Ava ou Chris, porque esses tweets são tudo antigos, e ele se chamava de O Chris, e agora é Ava, enfim, então geralmente, atualmente eu vou chamar, né, de Ava, ah, mas algumas vezes eu posso chamar assim, aquele de O Chris, porque até nos textos tá escrito de O Chris e tal, O Chris, enfim, eu sei que eu não sei nem se é de verdade, mas enfim, eram umas coisas, aí, ah, eram esquisitos, tá, inclusive a gente tem de novo, essa pessoa chamada Lava, tá, que que fez, foi chamada, tipo, ela tweetou que tava vendo a live, a pessoa chamada Lava, tweetou que tá vendo a live, de um cara chamado TysonBoy34, entendi, que é a futura Ava, que a gente sabe de hoje, é a Ava, então tipo, isso também linka, é mais um link de que esse TysonBoy34 aqui, esse usuário, é a mesma pessoa, que fez aqueles posts lá no Forchan, tá ligado, basicamente esse é o link total, além do cachorro também, que a gente sabe disso, esse aqui é o que junta, que linka totalmente, basicamente isso, tá ligado, esses tweets são todos dos 2016 e 2019, tá, não é muito, muito antigo, e a Ava era a maior de idade, tá bom, a galera falou, caraca mano, então tipo, mano, a Ava se encontrou com menor de idade, mano, caraca, what the fuck, que fez um grooming com a menor de idade, mas foi se encontrar com a menor de idade, mano, bro, bro, cara, não, não foi, tá, ah, inclusive, deixa eu pegar aqui, acharam inclusive a conta antiga desse TysonBoy, pra também provar que realmente era essa, era a Ava, né, deixa eu pegar aqui pra vocês, aqui ó, TysonBoy34, o mesmo nome lá, que a Ava colocou no Twitter, enfim, que dá pra ver a Ava aqui, basicamente, tá vendo, mais uma prova, aqui é a Ava, outra Ava que também tá no vídeo do MrBeast, 10 anos atrás, 2 anos atrás, enfim, nome TysonBoy, e mais uma que linka, tipo assim, e o usuário do Fortune, aquilo lá, enfim, a gente sabe disso totalmente, tá ligado, muitos vídeos começaram a surgir no YouTube, falando tipo assim, caraca mano, olha o que que a Ava fez, meu Deus do céu, ela saiu com menor de idade, bota fuck, aí a própria vítima, possível vítima, falou que não, nada a ver, esses vídeos estão mentindo, aqui ó, a própria vítima, né, Lava GS, falou assim, que agora tem 20 anos de idade, na época não tinha 20 anos de idade, falou assim ó, esses vídeos são mentiras, enormes e de só ser a verdade, Ava nunca fez nada de errado, e apenas fez algumas piadas ousadas, nunca fui explorado ou aproveitado, você pode fazer um favor, e comentar esses vídeos, e dizer, parar e espalhar mentiras, essa situação afasta as crianças, que são ativamente exploradas online, todos os dias, não sou vítima de nada, reivindicado desse vídeo, de alguma forma alguma, assim, deu a entender, assim, nunca rolou nada sexual, não que eles não tenham se encontrado, acho que se encontraram, mas nunca rolou nada sexual entre eles, foi só umas piadas, esquisitas, né, que uma pessoa maior de idade, fez com uma pessoa menor de idade, então a própria vítima, falou isso aqui, tá, falou tipo, nada aconteceu, só foram piadas, edge, edge jokes, tá ligado, de qualquer forma é estranho, é, exatamente, exatamente, e é muito doido, porque tipo assim, eu lembro que o MrBeast, mano, ele tinha comentado, quando tava tendo toda aquela treta, da Ava, tipo, da transição dela e tal, e a galera tipo, nossa mano, agora vai ser ruim pro MrBeast, vai dar a galera pra começar a parar de ver, o MrBeast tinha falado, mano, isso nunca vai acontecer e tal, a gente é amigo ainda, nada a ver, parem de comentar isso, só que aconteceu algo, ela basicamente vai, não vai mais fazer parte, do grupo do MrBeast, né, gostaria de pedir desculpas, por qualquer comportamento, ou comentário passado, caso tenha magoado, ou ofendido alguém, não foi minha intenção, venhando os acontecimentos recentes, decidimos mutualmente, que é melhor me afastar, permanentemente, de todas as coisas do MrBeast, das mídias sociais, para me concentrar, na minha família, e na saúde mental, quero acrescentar, que nunca preparei ninguém, preparei tipo assim, eu nunca aliciei, né, porque tratado de errado, Groomed, preparei, eu nunca aliciei ninguém, a pessoa que é mencionada, né, desculpas a qualquer pessoa, que tenha magoado, com minhas porçagens, inaceitáveis nas redes sociais, ações passadas, e aqueles que possam, se sentir traídos, pela forma, como costumava agir online, junto a esses dois fatores, para criar uma narrativa, de que meu comportamento, se estendeu, além de piadas ruins, e nervosas, e nojento, e não aconteceu, tá falando tipo assim, só foi piadas, nada aconteceu, foi só isso, e nada mais, foram só piadas horríveis, tá ligado, nos últimos anos, aprendi que meu antigo humor, não é aceitável, não posso mudar quem eu era, mas posso continuar trabalhando em mim mesmo, então eu quero que essas acusações, afetem a centenas de pessoas, que trabalham no MrBeast, e é por isso que eu me afastei, basicamente, ela vai se afastar de internet, de MrBeast, da rede social, de tudo, ela vai dar tipo, um tempo, em geral, e vai ficar por isso aí mesmo, tá ligado, o MrBeast não falou nada, até agora, inclusive essas acusações, essas paradas, que acharam dela do 4chan, falando tipo assim, 12 horas atrás, 3 horas atrás, acho que ninguém nem fez vídeo ainda, nem falou nada sobre, tipo tá bem recente, inclusive, a gente fez um negócio bem recente, mas tipo assim, muito doido né, porque a galera não tá apoiando ela tá, eu vi muitos, muitos streamers, não apoiando ela, inclusive pegando mais like, do que ela nesse tweet aqui, posso até mostrar pra vocês, que assim, tipo não tá sendo bem visto, porque tem muito tweet horrível, com piada de pedro, tá ligado, não tem, enfim, eu não vou mostrar aqui, porque tem muita coisa de pedro, mostrando tweets dela, não vou mostrar isso aqui pra vocês, mas a galera tipo assim, é foda, ou doida, sabe por quê? Porque como a galera falou, meio que isso é um, parte da internet, gostava, tipo apoiava a Ava, nessa transição dela, parte não gostava, e odiava, e queria que voltasse a ser o Chris, porque abandona família, abandona filho e tal, pra se tornar Ava, basicamente isso, então isso meio que foi uma, uma vitória, pra essa galera que não apoiava Ava, e a transição dela, sacou? Foi uma vitória, porque tipo assim, ah olha aí ó, olha aí essa galera trans, tá ligado? E já generalizou com todas as pessoas trans, tipo um negócio tipo, basicamente isso, entendeu? Então ficou um negócio muito controvérsimo, tipo carai mano, é não tem como apoiar, exatamente mano, não tem como apoiar, então o negócio, porra é foda mano, pessoa que mais, não era símbolo trans, mas tipo assim, era uma pessoa trans, tipo muito, muito, muito conhecida, que participava dos vídeos do MrBeast, e batalhava diariamente contra a hate, e porra, e geralmente 80% apoiava ela, tá ligado? Agora meio que foi exposta por esses tweets horríveis, muita coisa horrível, maluca e tal, e é, é, sabe? É esquisito né mano, porque tipo, ah mano, eu entendo que também que, eu vejo dois lados, primeiro, eu também entendo, e putz, pô go, esses tweets são muitos antigos mano, a pessoa não era nem famosa, já passou anos e tal, eu entendo isso, mas caraca, piada com, com pedofilia, mano, é pra mim, eu nunca, é um negócio que eu acho que, é um negócio meio pesado, meio que tipo, não é que na época não se falava tanto, é muito doido mano, porque é claro que a pessoa não falaria atualmente, tá ligado? Não falei atualmente, não falei nunca atualmente, mas os tweets estão lá até hoje, entendeu? É um negócio meio que tipo, então, o que que eu acho disso, eu não tenho muito como saber, eu acho que é mais, o que que ela vê, enxerga, o que que é certo hoje, acho que ela não faz mais piada desse nível, atualmente, porque não acharam mais nada, tipo assim, 2019 pra cima parou, não fez mais nada, mas os tweets ainda estão lá, inclusive ela diretou todos os tweets, se não me engano, acho que ela tem 3 tweets só, em pouquíssimos os tweets, ela diretou tudo, mas meio que foi uma vitória, pra galera transfóbica, entendeu? Essa é a parada. Você acha que ela pode ter mudado? Não, de acordo com ela, ela mudou, entende? Só que foi um negócio meio, muita coisa esquisita, bro, foi esquisito, tipo assim, só tô comunicando o que aconteceu pra vocês, porque ficou bem famoso atualmente, acharam muita coisa dela, e eu só queria, passar a mensagem, a informação pra vocês, basicamente isso.